Senhor, hoje nós queremos ter ouvido somente para a Tua voz, queremos conseguir dentro de nós apagar todas as vozes que não são a Tua voz. Dá-nos a graça hoje de poder escutar somente a Tua voz, conseguir distinguir a Tua voz de tantas outras dentro de nós. E para isso nós sabemos que precisamos ter mais tempos parados contigo, mais tempo Te buscando, Te adorando, Te glorificando, dar espaço de silêncio para que Tu possas agir dentro de nós, para que possamos conseguir distinguir a Tua voz de todas as outras vozes que brigam dentro de nós. E assim nós Te pedimos cantando, pedindo para nós, para o nosso ser, para a nossa... Conseguimos escutar a Ti, escutar somente a Ti, Senhor.